Discussão única do PLL nº 068-222, Projeto de Lei do Legislativo. Autoria, vereador, doutor Rodrigo Salomão. Assunto, institui no município de Jacarei a cobrança de débito de natureza tributária e não tributária por meio de operações com cartão de crédito, débito, débito, crédito e sistema de pagamento instantâneo PIX e da outras providências. Boa tarde a todos, presidente Paulinho, nobres colegas vereadores, os munícipes que nos acompanham pela TV Câmara e nos assistem pela TV e pela internet. Bom, quando a gente é eleito aqui para representar o povo dessa casa, nós vereadores e vereadoras temos a responsabilidade de atuar de forma ética, com transparência e sempre pensando no melhor para a nossa cidade e para a nossa população. E dentro dessas funções, desses princípios que nos norteiam, a gente tem que apresentar projetos para a cidade que realmente a gente mude a vida das pessoas e acompanhe a evolução que acontece no nosso mundo no dia a dia. Desde 2017, já fui autor de vários projetos de leis, alguns de formas bem relevantes que mudaram a vida das pessoas aqui na nossa cidade. E sempre detalhando e acompanhando a evolução jurídica. O Abner, ele disse que protocolou anos atrás um projeto parecido com esse que nós estamos protocolando hoje, mas sem o PIX, e teve um parecer negado aí pelo jurídico dessa casa. Nós embasamos em jurisprudências recentes, assim como fizemos quando a gente fez o projeto de lei que todo mundo disse que não poderia, e conseguimos embasar juridicamente, que foi a colocação dos banheiros químicos nas feiras livres de Jacareí. Muita gente quer contabilizar, mas isso é um projeto de lei meu. Tem projeto de lei que a gente está brigando, lá no Supremo Tribunal Federal, que foi, Roninha, a lei da ficha limpa na administração municipal, que ninguém condenado pela Justiça poderia assumir um cargo na Prefeitura de Jacareí. O prefeito vetou. A gente derrubou o veto dele nessa casa, na legislatura passada, ele entrou com uma adim, ganhou no tribunal em São Paulo, mas nós já ganhamos no Supremo. Está na segunda turma, e dos cinco ministros dos Supremos, três já votaram favorável para a gente, só a bença do Gilmar Mendes, que pediu vista no processo, faz dois anos que está com ele. Mas, a partir, logo que for transmitado e julgado, ninguém condenado pela Justiça poderá mais ocupar um cargo na Prefeitura de Jacareí. E foram vários projetos que já fizemos aí na nossa legislatura. E hoje nós estamos apresentando um projeto de lei que a gente acha que é muito importante para o desenvolvimento da cidade. que é permitir com que as pessoas, os munícipes da nossa cidade, possam... Ó, gente, está difícil apresentar aqui com essa discussão no plenário. Ô, Dud, está muito difícil falar aqui, cara, com essa discussão aqui no plenário. Não estou conseguindo raciocinar aqui. E eu acho que é muito importante a gente apresentar esse projeto de lei para que os nossos munícipes possam fazer os pagamentos dos seus tributos por cartão de débito, crédito e, principalmente, o PIX. A TV Câmara fez uma reportagem muito legal nas coisas de Jacareí, ouvindo a população do que eles acham desse projeto que nós estaremos votando hoje. Pode rodar o vídeo, por favor. Projeto de lei do Executivo nº 68 de 2022, que institui no município de Jacareí a cobrança de débitos de natureza tributária e não tributária por meio de operações com cartão de crédito, débito e sistemas de pagamentos instantâneos e da outras providências. O autor do projeto é o vereador doutor Rodrigo Salomão. De acordo com o texto, os débitos tributários constituídos ou não, inscritos ou não na dívida ativa, se enquadram na lei, excluindo os que são originários de cobrança judicial e protesto de títulos. Na modalidade crédito, os débitos poderão ser parcelados com custos operacionais. A partir do momento que facilite a gente pragar as coisas, fique melhor. Facilita sim o projeto. Se for pra facilitar, fica bom. O problema hoje, vamos dizer assim, 50% da população é carente, não entende de internet. Pra pagar vai ser mais difícil pra muitas pessoas. Facilita sim, porque hoje a tecnologia tá bem mais avançada, então, questão do Pix, muita gente não tá gostando de andar com dinheiro na rua. Eu mesmo sou uma pessoa que não gosto de andar com dinheiro na rua. Eu acho bem melhor tudo pelo celular, então, tipo assim, não seria bom pra todos, porque nem todo mundo tem acesso à tecnologia, tipo, nem todo mundo tem essa visibilidade com a tecnologia, mas, na minha opinião, ajudaria muito. Acho que seria uma boa ideia. Eu acho muito bom, acho que facilita a nossa vida, assim, porque às vezes a pessoa não consegue ir até a cidade pra tá pagando, ou sacando dinheiro pra fazer o pagamento. Acho que por Pix, dessa forma, fica um pouco mais fácil. Hoje em dia, com o acesso à internet, ao celular, eu geralmente nem vou na cidade pra pagar a conta, eu pago tudo de casa. Então, isso facilita no dia a dia. Às vezes, a gente não tem tempo de tá indo até o centro, então, eu acho muito melhor essa forma. Sim. Vai ajudar. Se eu não, que nem ela falou, se eu não preciso me deslocar até um lugar pra fazer o pagamento, que hoje só precisa ser desse jeito, eu acredito que vai ajudar, entendeu? Tudo que der pra fazer de forma digital, que seja mais prática, eu falo desse jeito, entendeu? É de ter que ir em algum lugar, pegar a fila, essas coisas, eu normalmente até terceirizo, eu nem gosto muito de fazer, entendeu? Então, eu faço da forma mais prática possível. Hoje é assim que eu faço. Vai ajudar bastante, né? Porque muitas, muita gente, às vezes, às vezes a gente tá só com dinheiro no Pix, e às vezes precisa pagar, e não tá na data, com o Pix já pode fazer o pagamento e cair no mesmo dia, na mesma hora. Às vezes não vai nem precisar descer pro centro ou descer pra lotérica pra poder pagar. Posso pagar onde eu estiver. Facilita bem pra gente, né? Eu acho bom. Se tudo funcionar bem, eu acho bom. Como você acha que vai facilitar a sua vida? Ué, eu posso fazer os pagamentos de casa, né? Isso facilita bastante. Na minha idade, dificilmente eu posso estar saindo, né? Tem que aproveitar amanhã, porque depois já não dá, né? Então, fazendo de casa, podendo usar o meu espaço pra poder pagar tudo, é bem melhor. Dê a sua opinião sobre os projetos dos vereadores da cidade. Acesse jacarei.sp.leg.br e vote. Parabéns aí, quero paramanizar a TV Câmara pra produção aí dessa matéria, e ficou muito legal. É muito importante a gente ouvir, estar na rua, pra que a gente possa ouvir o que pensa a população da nossa cidade. E qual a importância? Por que todos ganham com esse projeto? A Prefeitura, não sei se vocês sabem, quando você emite um boleto bancário, aquilo lá tem um custo. Esse custo pode variar até de R$ 5 a quase R$ 20,00 a emissão desse boleto. Nós deixaremos de, estimulando o pagamento com PIX, é só colocar no site da Prefeitura lá, o QR Code, você vai deixar de ter esse custo com esses boletos. E a importância, quero ressaltar aqui, que os custos, com parcelamento no cartão de crédito, ou próprio pagamento no cartão de débito, eles vão ficar a cargo do munícipe, de quem estiver fazendo pagamento desses impostos. E por que isso é importante, Luiz Flávio? Porque, às vezes, a gente aprovou uma lei aqui no município que os cartórios, é inacreditável, a gente aprova uma lei municipal e o cartório de imóveis de registro, ele não aceita essa lei. O que é isso? Por exemplo, às vezes você vai vender um imóvel, você precisa passar uma escritura para depois receber um dinheiro. E muita gente tem o IPTU atrasado. E se você não tiver a quitação do débito do IPTU, mesmo a prefeitura vai soltar para você uma CND com uma ICD negativa, com efeito positivo, com efeito negativo. Que você tem aquele débito, mas está pagando o parcelamento. O cartório não faz a escritura, mesmo tendo uma lei vigente no município que deveria fazer. Ou seja, a pessoa não consegue passar aquela escritura, receber o dinheiro, para daí quitar aquele débito. Principalmente quando a venda é feita por sistema de financiamento bancário. E a gente fazendo, possibilitando, dividir esse débito no cartão, vai possibilitar que essa pessoa quite a dívida de forma à vista, com a prefeitura, que vai receber à vista, faça parcelado no cartão. E se depois, recebendo ali o pagamento do banco, quando sair o financiamento, ou de quem está adquirindo um imóvel, ela possa quitar esse financiamento. No PIX, é a celeridade do negócio. Geralmente, vocês já compraram, quando a gente faz a compra na internet, você faz o pagamento. De boleto, demora dois dias para compensar, para vir o produto. Às vezes você precisa de uma certidão na prefeitura, para algo urgente, que às vezes a gente acaba deixando sempre as coisas para a última hora, Valmir. E, se você faz o pagamento no PIX, a prefeitura vai conseguir enxergar de forma mais imediata que aquele dinheiro, você quitou aquele tributo e vai conseguir emitir essas certidões para o município. Então, tudo que a gente puder facilitar a vida das pessoas, é nisso que a gente pauta a nossa legislatura. O político tem que descomplicar, não complicar a vida das pessoas. Então, deixo aí o meu pedido e peço aí o voto favorável de todos aqui. A gente fez uma mudança no nosso projeto, uma ideia do vereador Abner, do Bruno, que é chefe de, pelo conhecimento que o Bruno já teve dentro da prefeitura, que é o chefe de gabinete do Sazak, da dificuldade que a prefeitura teria para adequar isso em 120 dias por causa dos contratos com a empresa do cartão. A gente até prorrogou para, sente para que entre em vigor esse projeto aí, até 180 dias. Se conseguir antes, entra antes. Então, eu acho que é isso, sempre a conversa, a gente tentando aí buscar sempre um melhor resultado para o munícipe da nossa cidade. E não quero deixar, acabei no começo ali, essa fala, às vezes, olha, Roninha, atrapalha, Roninha reclama, que também que nem eu reclamo, fala para caramba quando nós estamos aqui na tribuna também. E na hora eu falei só o nome do Dúdio, estava o Hernani e o Luiz Blávio de outro tenho que ser justo aí para não ficar tudo nas costas do coitado do Jay. Então, fica aí e peço aí o voto favorável aos demais vereadores e a aprovação desse projeto. Projeto continua em discussão. Como é que eu estou incomodando aqui hoje, pelo amor de Deus? Está louco? Toda hora meu nome sendo soltado aqui, presidente, tem que ir ver o que está acontecendo. Estou falando o nome de ninguém? Brincadeira, viu? Quando você está dando tapinha nas costas, é bonzinho, aí você para de dar tapinha nas costas, você não presta? Mas está bom. Há o tempo, por favor, lá para a gente debater o projeto, que já está até sufocante já. Eu vou falar um pouquinho desse projeto, que é dar os parabéns ao Rodrigo, pelo projeto, Rodrigo, que vem de encontro com o que hoje a gente está no nosso país, a tecnologia, a facilidade, para aqueles que podem fazer o pagamento via PIX, via cartão, para que... Eu só sei que muita coisa vai ser bom, porque vai reduzir um pouquinho o movimento na cidade, não é, Rodrigo? Porque aí a turma já faz o pagamento, não precisa ficar pegando, vindo para a cidade, pegando ônibus, pegando... Já faz em casa, já o pagamento vai ser bom. Isso foi bom. Então, eu vim falar desse projeto aqui da grande importância, discutimos bastante, eu estudei bastante esse projeto, onde está bem elaborado, bem montado mesmo. E o que a gente fala aqui na tribuna, o que a gente discute, não é nada pessoal, a gente está aqui em uma casa de lei, uma casa que a gente tem que ter a democracia da fala, para evitar os problemas e dar o parabéns também, Rodrigo, para a sua equipe, que ajudou muito nessa elaboração aí. A gente sabe a importância que é os assessores do nosso gabinete, a gente sabe, a gente sabe da importância que é. A discussão, a forma ali, passam ali horas e horas na frente do computador, ali discutindo com a gente, às vezes a gente bate frente com eles também, porque eles querem de uma forma, eles querem de outra, porque eles participam também dos projetos que a gente coloca nessa casa. Então, eu vim falar assim que o poder público vai ter que se adaptar bastante, porque aí vai ter que ter toda aquela parte jurídica de lá, que aí já não compete mais a nós, a gente vai votar essa lei aqui, que essa lei vem de encontro com a população, para facilitar principalmente a parte dos idosos, que têm dificuldade de sair de casa. E a gente sabe, eu lembro que o meu pai, minha mãe e minha avó, eles não davam o dinheiro para mim pagar a conta, eles gostavam deles vim pagar, porque dá o prazer de eles pagarem a conta. Eles falam, eu estou pagando, estou feliz que eu paguei mais uma conta. Então, assim, Rodrigo, não vou estender muito a minha fala, e vou dizer que serei favorável ao seu projeto, que parabéns mais uma vez, que ele vem de grandeza para a nossa cidade, e a cidade vai ter que se adaptar bastante, divulgação, tudo, vai mudar tudo, o procedimento aí, divulgar e mostrar nos programas do Poder Público, como vai funcionar isso, porque vai ter que ter adaptação, vai ter que ter forma, tudo, ensinar, passar para o município como que vai ser, porque vai ser tudo novidade, é como que vai receber de volta o comprovante, se realmente o comprovante sai na hora, pagou, já recebe o comprovante, então tem toda essa forma depois deles entenderem, mas assim, se o pacote completo, está perfeito, Rodrigo, meu voto vai ser favorável. Projeto continua em discussão. Presidente, gostaria também de contribuir para abenizar o vereador Rodrigo pela propositura e pontuar também, houve também da minha parte a intenção de propor o pagamento dos débitos tributários ou não tributários por meio de cartão de débito e crédito em 2019. 2019, mais exato, no dia 27, 20 de setembro de 2019, foi protocolado nessa casa um projeto de lei complementar, alterando a redação do artigo 62 e seus parágrafos da lei complementar número 5 de 1992, que é o Código Tributário Municipal. naquela ocasião, o projeto foi encaminhado para a Secretaria de Assuntos Jurídicos e o jurídico da nossa casa então fez um apontamento pela inconstitucionalidade por vício de iniciativa, alertando que a iniciativa cabia ao chefe do Poder Executivo. apontou algumas questões relacionadas a alguns municípios que teve a lei aprovada, mas por meio de indicação por parte dos vereadores e também como registrado na rede social, encaminhei, o projeto foi arquivado, eu não corri para desarquivar o projeto porque entendi que naquela ocasião o jurídico estava apontando esse vício de iniciativa e fiz então a indicação ao prefeito Isaia Santana. Passado esse período chegou a essa casa também no mesmo ano no final do mês de setembro um projeto de lei do prefeito Isaia Santana alterando a lei 4.997 de 2006 que concede o parcelamento das dívidas altera a lei 4.545 de 2001 que autoriza o poder executivo a não ajuizar a execução fiscal de crédito tributário e não tributário concede remissão dos créditos tributários referente a contribuição de melhoria autoriza o protesto extrajudicial dispõe sobre a revogação da lei 4.892 que institui o plano comunitário municipal de melhoramento foi essa lei que nós votamos aqui foi publicado no boletim de 25 de outubro de 2019 eu olhei aqui a data relacionada a lei de 28 de setembro de 2006 a lei 4.997 mas essa lei que o prefeito Isaia enviou para a Câmara foi publicada em 25 de outubro de 2019 ou seja um mês após a minha proposta ter sido arquivada aqui na casa nesta proposta no artigo 2A parágrafo segundo eu fiz então conversei com o prefeito Isaías e fiz uma sugestão e foi aprovada e publicada nesse boletim oficial de 25 de outubro de 2019 sem prejuízo das formas de cobrança estabelecidas em lei o pagamento dos débitos municipais tributários ou não tributários poderá ocorrer dentre outros meios por cartão de crédito ou débito dentro dos prazos e demais critérios fixados pela administração pública então em 2019 da minha parte já houve essa preocupação logo depois veio a pandemia eu tive várias conversas com o secretário de finanças para saber a respeito de como esse sistema iria funcionar se estariam em tratativas e o secretário me posicionou diversas vezes havendo dificuldade de se comunicar com as empresas concessionárias do cartão mas agora nessa oportunidade eu parabenizo o vereador Rodrigo houve o entendimento que o projeto cabe sim também aos vereadores a casa legislativa então eu gostaria de já me posicionar favorável e dizer também que não sei se é do entendimento de todos os vereadores mas o contribuinte ele deve ficar atento também porque às vezes é muito mais viável economicamente financiar ou parcelar os débitos lá na prefeitura do que efetuar o parcelamento por via de cartão de crédito então pode ser que pode ser que fique muito mais oneroso para o contribuinte parcelar no cartão de crédito né então existe esse cuidado também porque muita gente não tem esse conhecimento né Rodrigo parcela tudo no cartão de crédito mas não se dá conta do risco de endividamento que talvez só vale a pena se ele precisar da certidão negativa de bate pronto para passar uma escritura para poder receber um dinheiro isso é uma forma de estar salvando essa venda dele porque às vezes a pessoa não tem por exemplo está devendo 20 30 mil de IPTU atrasado não tem esse dinheiro para estar pagando de bate pronto antes de receber da venda de imóvel ele parcela e depois ele quita ok e também entrando agora né em 2019 não se tinha essa esse esse benefício né do PIX e hoje a gente tem isso muito mais evidente as pessoas hoje diariamente efetuam pagamento no PIX então acho muito muito viável e muito mais fácil para o contribuinte ele conseguir sanar suas dívidas e também a prefeitura também diminui para o executivo a inadimplência então parabéns Rodrigo e o meu voto já de antemão é favorável obrigado projeto continua em discussão quero cumprimentar todos que nos acompanham segundo Roninho não posso falar bonito tem que falar feio né mas a gente fala de uma forma que as pessoas entendam o que nós estamos defendendo aqui nessa tribuna não é e quero dizer que eu sempre procuro falar feio né para as pessoas entenderem a gente e às vezes isso é um defeito mesmo do advogado né falar palavras não compreendidas no dia a dia palavras que a gente usa no processo não é é e eu sempre tomo cuidado meu assessor Donizete sempre me fala isso não é de eu falar da forma como as pessoas possam entender então se você não entendeu alguma palavra Roninha por favor me interrompa quero cumprimentar todos não é e dizer Rodrigo que o seu projeto aqui ele é importante para a gente modernizar a máquina pública né tanta coisa atrasada nesse país tanta coisa que a administração pública às vezes não acompanha e o PIX já é uma realidade não é em todo nosso país as pessoas hoje pouco utilizam dinheiro não é as pessoas acabam mais utilizando o PIX a TED né a transferência bancária e o PIX o PIX o bom é que não tem a tributação né ainda né espero que não tenha então faz com que você possa facilitar a vida do cidadão ao fazer a quitação dos débitos é de maneira que seja realizada através de PIX ou em cartão não é é verdade Rodrigo que o cartório ele segue as normas da corregedoria o cartório de imóveis não segue uma lei municipal ele segue as normas da corregedoria e por isso o cartório não vai aplicar não é mas eu quero dizer também que os cartórios já estão atrasados não é porque já chegou o tempo né do PIX já chegou o tempo dos modos eletrônicos de pagamento então o cartório através da corregedoria precisa se adequar também né facilitar a vida do cidadão e não complicar a vida do cidadão o Abner havia comentado aqui que esse projeto ele já havia proposto anteriormente mas não houve um parecer favorável mas é bacana ver também a atitude do Abner de estar agregando de estar querendo construir e não colocando nenhuma objeção no sentido de aprovar um projeto é assim que funciona a gente não pode ter as nossas vaidades nós precisamos defender aqui o que acreditamos mas a vaidade ela nos impede de muita coisa inclusive de criar consenso não é e nesse sentido o Abner aqui não está sendo vaidoso vaidoso no sentido de não só atender os seus interesses pessoais até porque hoje você está com uma camisa aqui que parece de padre muito bonita não é o Abner é uma pessoa vaidosa do ponto de vista de andar na moda não é isso mas esse projeto aqui ele é fundamental para que a gente possa modernizar a administração pública ela precisa acompanhar eu lembro aqui vereador Dudes que quando nós assumimos o Partido dos Trabalhadores assumiu a prefeitura em 2000 era na verdade ali onde ela atende bem eram máquinas de escrever para que a gente tenha uma ideia não tinha processo eletrônico tinha um computador na prefeitura não é então o Marco Aurélio teve esse papel importante na modernização dos processos administrativos que hoje tramitam de forma eletrônica mas não faz tanto tempo assim ó em 2000 vai fazer 22 anos e Jacareí por incrível que pareça ou atende bem era a máquina de escrever Rodrigo Salomão não tinha processo eletrônico Jacareí pois não oi você tinha 10 anos na ocasião Deus está vendo então eu quero manifestar aqui que o meu voto vai ser favorável ao instituir essa nova forma de quitar os débitos tributários e não tributários com município como uma forma da gente facilitar a vida do cidadão poder público não pode emperrar poder público precisa facilitar a vida das pessoas nesse sentido aqui esse projeto vai a esse encontro de facilitar desburocratizar o serviço público e dar oportunidade das pessoas fazerem o pagamento via PIX não é? então eu quero manifestar aqui o meu voto vai ser favorável projeto continua em discussão senhor presidente eu quero só fazer um pequeno comentário agradecer aí e parabenizar o Rodrigo Salomão pela propositura parabenizar também o Abner que no passado pôde dar essa colaboração mas infelizmente não foi viável na situação na ocasião e dizer que essa sua fala agora também deixou bem claro a questão do parcelamento no crédito que as pessoas às vezes para poder fazer essa quitação no cartório precisa que esteja tudo em ordem na prefeitura para poder conseguir a sua escritura conseguir o seu documento e com essa facilidade dele parcelar isso no cartão mesmo que tenha taxas administrativas para ele será vantajoso só uma coisa Maria Amélia para lembrar e fazer uma propaganda que até o dia 29 de dezembro as pessoas podem quitar o seu débito junto à prefeitura de forma parcelada projeto esse que nós votamos aqui na Câmara Municipal com anistia quase que total dos juros e de multa muito bem lembrado então você que está nos assistindo até o dia 30 de dezembro juros de até 99% de desconto juros e multas então vale a pena e o parcelamento pode chegar aí dependendo o valor da parcela tem que ser um pouquinho a mais que 90 e poucos reais se eu não me engano né antes de 100 é menor de 100 a parcela o número de parcela então dependendo da sua dívida vale muito a pena para você que não tem cartão de crédito para você que quer fazer um refinanciamento que é esse cartaz do refis que está pela cidade toda então não deixe para depois aproveite essa oportunidade 13º entrando na conta hoje para aqueles que tem o 13º aproveite a oportunidade porque para fazer o refis precisa dar uma entrada então olha como isso também ajuda o projeto do Rodrigo também ajuda nesse sentido porque se eu tenho cartão e eu e o meu cartão vai virar só janeiro né vale muito a pena eu já fazer esse parcelamento pelo cartão de crédito eu vou ter o desconto da prefeitura né no caso seria se fosse para hoje mas como essa lei vai entrar em vigor daqui 180 dias para que para dar um tempo para o executivo preparar de que forma será feito tudo isso então não é simples é um processo que leva um esforço gigante da administração para poder adequar todas essas questões então mas eu fico muito agradecida e parabéns mais uma vez pela propositura e meu voto será favorável projeto continua em discussão não havendo mais ninguém boa tarde a todos quero inicialmente na discussão desse projeto cumprimentar o vereador Rodrigo Salomão às vezes as coisas estão aqui na nossa frente né e a gente não tem uma boa ideia não consegue fazer algo de concreto que muda a vida das pessoas então parabéns a vossa senhoria e toda a sua equipe por apresentar essa propositura que num primeiro momento pode ser algo muito simples diante da modernidade que nós temos hoje e da tecnologia mas é necessário que alguém visualize isso e coloque isso no papel que viabilize isso para a população de Jacareí eu tive a oportunidade no início dos anos 2000 de ser procurador fiscal e confesso para vocês que a gente tinha uma dificuldade tremenda né um momento difícil da economia da cidade de Jacareí se eu não estiver enganado a gente tinha em torno de 184 milhões de dívida e um orçamento de 254 milhões então praticamente um ano parado um ano parado sem fazer absolutamente nada para pagar a dívida como que as coisas iam acontecer e com muita habilidade naquela época dou os parabéns ao então prefeito Marco Aurélio que conseguiu fazer todas as tratativas para reparcelar aquilo que era possível né e eu na condição de procurador ficava buscando mecanismos para incrementar a receita mas uma missão muito difícil aí eu estou falando no ano de 2001 no ano de 2001 não tinha Pix não tinha a facilidade que a gente tem hoje não tinha também mecanismos de controle de segurança financeira e jurídica então hoje é fácil a gente pensar mas lá atrás não era fácil mas isso é em decorrência da evolução da sociedade do desenvolvimento de tudo o que nós presenciamos e o desenvolvimento nos traz desafios eu quero compartilhar com vocês aqui que recentemente Sônia eu estava assistindo um documentário sobre Moçambique Moçambique um país africano também de língua portuguesa e eu fiquei muito surpreso eu cheguei no dia seguinte até falei para o pessoal do gabinete Moçambique já tem um método de pagamento acho que é Mpesa que eles falam que é mais moderno do que o nosso do que o Pix então nós já estamos atrasados na forma de de pagamento porque lá basta ter um celular o pagamento é feito com toda a segurança através de SMS e por que que o governo local lá em Moçambique pensou nessa possibilidade e investiu pesadamente para que isso acontecesse porque muita gente morava mora afastado não tem acesso aos bancos não tem condição de ir a um banco às vezes para pagar uma conta então foi um um mecanismo inclusive de inserção dessas pessoas no mundo formal fazendo pagamentos através do do celular então esse dinheiro móvel que hoje nós estamos habituados é algo que nós temos sempre que estar aprimorando e quero concluir entrando em dois princípios né da economicidade porque obviamente as pessoas não vão ter que se deslocar as pessoas vão ter mais facilidade para pagar da agilidade também porque se a pessoa tem uma uma dívida seu Luiz que a data é hoje para pagar ela não consegue se locomover ela não consegue ir para um banco hoje ela vai conseguir ela não vai ter que pagar juros e multas correção monetária não vai vai ter a possibilidade então são alternativas que hoje essa casa através do projeto do vereador Rodrigo Salomão coloca em prática coloca em prática para inserir todo mundo para incrementar a receita do município e eu quero só citar um caso prático Rodrigo há pouco tempo atrás se eu não estiver enganado talvez até hoje as multas de trânsito somente eram pagas em uma instituição financeira aconteceu isso com a minha esposa falou ah não estou conseguindo pagar voltou e tal por quê? todo mundo sabe que precisa de um convênio da municipalidade com a instituição isso é uma burocracia existente necessária no modelo atual mas que engessa o contribuinte de fazer o pagamento então estou dando um caso prático aqui que através desse projeto em 180 dias dos parabéns ao vereador Abner por ter somado e ter enxergado essa possibilidade de adequação em 180 dias porque não é fácil existe todo um procedimento que deve ser ajustado internamente não sei nem se vai necessitar de um decreto regulamentador não sei se tem essa possibilidade aqui Rodrigo entrará em vigor em 180 dias estava 120 foi para 180 dias acho que seria salutar se seria viável se o município achar que deve normatizar através de um decreto para trazer transparência para a população e nós vereadores cumprimos o nosso papel de estreitar a relação com o povo TV Câmara também nos auxiliando divulgando cada vez mais essa facilidade no pagamento porque isso só ajuda a cidade de Jacarei parabéns a todos parabéns Rodrigo sou favorável o projeto continua em discussão quero também aqui parabenizar o vereador Rodrigo pelo projeto como eu sempre falo acho que projetos assim que é importante para o povo e para a população eu acho que é isso que o povo espera da gente essa capacidade nossa de fazer esses projetos que atendam o povo e a população eu acho que esse é o trabalho do vereador então Rodrigo parabéns projeto excelente que vai com certeza facilitar facilitar a vida de muitas pessoas que muitas vezes não tem tempo de estar indo lá para pegar o seu boleto e pagar e agora com esse projeto vai ajudar muito a população da nossa cidade de Jacarei gostaria também rapidamente de contribuir parabéns doutor Rodrigo pelo projeto é isso mesmo desburocratizar facilitar a vida da população tecnologia faz parte hoje da cultura das pessoas nessa questão financeira além da possibilidade de facilitando a vida da população proporcionar uma melhor arrecadação para o município então meus parabéns peço ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda número 1 emenda número 1 artigo 1º o artigo 4º passa a ter a seguinte redação artigo 4º essa lei entrevigou 180 dias após a sua publicação justificativa a apresentação dessa emenda justifica-se pela necessidade de dilação de prazo para que a lei entre em vigência permitindo assim tempo hábil ao poder executivo para realizar adequações técnicas assinam os vereadores doutor Rodrigo Salomão e Abner Rosa emenda número 1 está em votação os vereadores que forem contrário por favor se manifestem levantando os braços emenda número 1 aprovada peço agora o primeiro secretário que faça a votação nominal do projeto na forma regimental como voto o vereador Edgar Sasaki favorável como voto o vereador Hernani Barreto favorável como voto o vereador Luiz Flávio favorável como voto a vereadora Maria Amélia favorável como voto o vereador Paulinho do Esporte favorável como voto o vereador doutor Rodrigo Salomão quero agradecer a todos os colegas que entenderam a importância de votar favorável esse projeto para que a gente possa de fato melhorar a vida das pessoas favorável como voto o vereador Rogério Timóteo favorável como voto o vereador Roninha favorável como voto a vereadora Sônia Patas da Amizade parabéns doutor Rodrigo pelo projeto achei super bacana e vai facilitar bastante a vida de algumas pessoas favorável como voto o vereador Valmir do Parque Meia Lua dá meus parabéns doutor Rodrigo Salomão e meu voto é favorável como voto o vereador Abner favorável como voto o vereador Dudi favorável projeto de autoria do vereador doutor Rodrigo Salomão assunto institui no município de Jacareí a cobrança de débito na natureza tributária e não tributária por meio de operação com cartão de débito crédito e o sistema de pagamento instantâneo PIX e da outras providências o projeto foi aprovado por 12 votos favoráveis nenhum contra próximo projeto não temos mais projeto a ser discutido senhor presidente não havendo mais projeto a ser votado nesse instante passaremos a fase da sessão ordinária em que serão lidos e votados conforme o disciplinado expediente dos vereadores então solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da síntese das moções protocoladas para esta sessão que faça